Bola e outro no relógio. Marcos Rocha, bola pra área, pro Neto Berola, dominou, pode marcar, tocou pro gol! GOOOOOOOL! Neto Berola, do Atlético! Na marca de seis minutos, vibra primeiro o torcedor do Atlético. O velocista Neto Berola apareceu dentro da área, ficou frente a frente com o goleiro Arley. Você vai ver de novo, lançamento do Marcos Rocha. Olha a posição do Neto Berola, ajeitou, a bola correu um pouquinho e ele tocou na saída do Arley. Pra fazer um para o Atlético, zero para o Goiás. O Atlético pula na frente na Arena Independência. Rogério, o Marcos Rocha, o contestado Marcos Rocha, O Marcos Rocha que vinha sofrendo e vem sofrendo muito a pressão da torcida, correndo ali pelo lado do campo, chegou a reclamar isso com o treinador.